Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do Limacete Bia para nossa alegria e tristeza de algum Sodor, está indo lá em Pinhais, vem comigo, vem comigo, vem comigo se eu já estava pensando em uma coisa, tem tanto escrito, tanto escrito, tá, você pode ter 1 milhão de inscritos, 2 milhões, 3 milhões, 100 inscritos, 200 inscritos, mas você tem as benditas visualizações que validam a sua, seus inscritos, compensa ter inscrição e não ter visualização, pô Lima, quantos inscritos você tem? Tem alguns, não preciso nem falar quantos, mas você tem quantas visualizações? 150, 200, está ótimo, para que mais? Ou, isso aí é bom se não tivesse mais? Olha o X1! Então, tem bastante inscritos, estou chegando, estou com 80 mil inscritos, estou com 90 mil inscritos, pô, mas você tem 90 mil visualizações? Não, não tenho 90 mil visualizações, então você não tem 90 mil inscritos O negócio é você ter visualização, igual inscritos, tem 10 mil inscritos, tem 10 mil visualizações Esse negócio é, ah, obrigado pelos meus 10 mil inscritos, mas você tem 10 mil visualizações por vídeo que você posta? Não, não tenho, só tenho 5 mil, então parabéns, você tem 5 mil inscritos Isso que a galera ainda não entende Ah, esse o cara tem 90, tem 100 mil visualizações, ele tem 100 mil visualizações, quer dizer Ele tem 100 mil inscritos, mas ele tem 100 mil visualizações? Então, tem Então, é complicado, né, velho? Ah, mas esse não tem conteúdo Ué, esse aqui é um conteúdo, está vendo? Eu estou pilotando aqui E estou mostrando meu dia a dia, estou indo para Pinhais, estou indo para Pinhais Tirei racha com a X1, acabei de tear down Não para uma X1 Entendeu? Como é que é a coisa? Os vídeos fazem você Vou chegar aqui, ah, vou fazer um corredor insano aqui no meio, ó Pronto, parece que estou com o meu kick shift, mas não chegou ainda, vai chegar Ah, minha moto está estranha Como é que é para revisão? Parece que ela está escapanha de traseira Oh, nojentão Olha o ninho de perna aberta Ali o carro não está passando frio não Estou com quatro blusas e uma luva Se eu colocar mais uma luva eu vou botar Se não tem vídeo que fica legal é cada um busca um motofilmador que quer né velho Se a pessoa quer ver um cara andando só o cano vai ver um cara só andando só o cano Se o cara for de uma moto vai ver aquela moto Então basicamente é isso para os inscritos aí O inscrito faz o canal Nossa o cara tem uma S1000RR velho Uma S1000R Eu vou curtir só aquela moto Quem sabe um dia eu vou comprar aquela moto Porra velho Se fosse assim eu tinha comprado uma XJ Se fosse assim eu tinha comprado uma Hornet Porque eu assisti o Fabinho da Hornet Entendeu? Mas não Eu comprei uma moto que eu coube no meu bolso E pão Agora eu fico imaginando Ah, eu tinha um tesão de ter a Z800 Queria ver se eu tivesse uma Z800 E não pudesse manter Andar só final de semana Igual muitos Aí faz um videozinho Dois videozinho no mês só Na semana Tem nego aí que tem moto aí Que nem anda com a moto Tem canal que nem anda com a moto Ai comprei uma moto Mas eu nem ando com ela Por que será? Porque eu não tenho dinheiro Comprei só para dizer Eu sou foda Eu sou foda porque eu sou foda Entendeu? Nem no nome do cara está a moto Nem no nome do cara tem né velho Eu comprei a minha para nego Olha o CG velho Por que eu vendi minha CG? Por que será que eu vendi minha CG? Eu tinha minha CG Eu dei minha CG por dois mil reais E aí? Juvenal E aí? Fala alguma coisa A minha é uma CG aqui Uma Instinct CG É foda velho É foda É foda a coisa Você está pensando o que é fácil? É coisa? Não é fácil não Tem que fazer a revisão da moto Vou gastar um barão Tem que comprar pneu Vou gastar mais um barão Eu trabalho para isso Entendeu? E eu faço os vídeos Para que? Para alguma pessoa Se simpatizar comigo Assistir Entendeu? Mas o meu recado está dado Pesadinha Eu vou nessa Até o próximo vídeo E fui E aí